O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 que não me deixe de ser Vios para mim, meu pai, meu irmão eu te amo, eu te amo, eu te amo eu te amo, eu te amo Já não pensou paciência Estou semelhante, já não me trataste Com azúcar no maia, já não me trataste Com azúcar no maia, já não me trataste Com azúcar no maia, já não me trataste O que você diz que se lhe adiu, que amantes são lhe cojado do meu alô O que você diz que se lhe adiu, que amantes são lhe cojado do meu alô O que você diz que se lhe adiu, que amantes são lhe adiu, que amantes são lhe adiu O que você diz que se lhe adiu, que amantes são lhe adiu O que você diz que se lhe adiu, que amantes são lhe adiu O que você diz que se lhe adiu, que amantes são lhe adiu Música O meu amor é que eu tenho que ir para mim, mas não me desvizou, não me desvizou, não me desvizou, não me desvizou, não me desvizou. Não me desvizou, não me desvizou, não me desvizou, não me desvizou. Não me desvizou, não me desvizou. Não me desvizou, não me desvizou, não me desvizou. Não me desvizou, não me desvizou, não me desvizou. 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 Amém.